Serão realizadas hoje e amanhã em São José dos Campos as audiências públicas sobre a Via Banhado. Uma oportunidade para os moradores esclarecerem dúvidas e também darem sugestões ao projeto. As obras geram polêmica por causa dos impactos ambientais. A proposta é ligar as regiões norte e oeste da cidade. Hoje vai ser na Casa do Idoso, no centro, e amanhã no Centro de Formação do Educador. As reuniões começam às 5 da tarde. Já foi o tempo em que o celular servia apenas para as ligações. Agora são verdadeiros computadores de bolso. 42 milhões de brasileiros acessam a internet pelo dispositivo. E nele está uma infinidade de aplicativos que, além de servirem para o clássico bate-papo, ajudam também a salvar vidas. É o que a gente mostra na primeira reportagem da série sobre as influências destas ferramentas e nossa comunicação. Um incêndio de grandes proporções tomou conta de uma fábrica de adugos em maio deste ano, no Jardim Emília, em Jacareí. Oito viaturas e 14 homens do Corpo de Bombeiros foram deslocados até o local. O pedido de apoio para combater as chamas chegou por meio deste aplicativo de mensagens. Nesse caso específico, as viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas às 15h45. Às 16h, nós assistimos a foto do local com a seguinte mensagem. Incêndio em depósito de paletes em Jacareí. Muito material para queimar. Aguardando máquinas para tentar isolar o local. A mesma situação ocorreu na rodovia SP50, que liga São José dos Campos a Monteiro Lobato. Em abril de 2015, o aplicativo também fez a diferença no atendimento às 41 vítimas do acidente envolvendo um ônibus e uma van escolar. Uma estudante de 18 anos morreu. A ocorrência teve o apoio de 13 bombeiros, além de 15 viaturas. No local, o rádio da corporação funcionava com dificuldade. E o aplicativo no celular dos socorristas se tornou fundamental para a solicitação de ambulâncias à rede integrada de emergência. Nas duas ocorrências foi acionada a RENEM, a rede integrada de emergência, onde é composta por empresas que nos apoiaram, mandando efetivo, mandaram viatura e mandaram algo de apoio. Tudo acionado através da rede WhatsApp. A plataforma, muito popular entre os brasileiros, foi transformada em ferramenta de trabalho. E deixou a comunicação mais dinâmica no batalhão. São mais de 300 mensagens por dia. A velocidade e a agilidade na comunicação. Não só na escrita, mas principalmente na visual. No caso de ocorrência, o bombeiro está no local, ele precisa de apoio. Dentro do possível, ele até envia a foto da dimensão da ocorrência. No caso de um incêndio, qual a dimensão desse incêndio, qual a área atingida. Através de fotos, eu consigo dimensionar qual o apoio necessário para o local. Se é mais água, mais efetivo, mais meios. A tecnologia também é usada para garantir mais segurança à população. Os policiais militares de Taubaté trocam diariamente centenas de mensagens sobre ocorrências por meio do aplicativo. Essa troca rápida de informações tem sido fundamental em muitos casos, agilizando a identificação e, consequentemente, a prisão de criminosos. Os policiais criaram grupos e, a partir daí, eles realmente trocam informações de caráter criminal, justamente para que a gente tenha a possibilidade de, no menor espaço de tempo possível, encontrar eventuais infratores e, a partir daí, tomará as medidas criminais necessárias para elucidar determinados fatos. Na PM, o uso dessa ferramenta ainda não foi institucionalizado. Por enquanto, é usada com cautela por 68 dos 110 policiais do 5º Batalhão. Mas, em função dos resultados positivos, o comando estuda maneiras de formalizar e ampliar essa comunicação para criar mais um canal direto com a população. Esse aplicativo vem, sim, auxiliar ou ele vem complementar o trabalho e agilizar ainda mais, trazer essa agilidade. Então, nós estamos promovendo estudos para verificar a melhor forma de buscar institucionalizar essa ferramenta de maneira que a população tenha mais um endereço, mais um canal de contato com a Polícia Militar e ela possa, então, em tempo real também, fornecer para nós as informações necessárias para que a gente possa dar solução aos seus problemas. E hoje, na segunda reportagem da série, você vai ver que os aplicativos também são ferramentas de trabalho. Servem para compra e venda de produtos e serviços. Não perca! No Bande Cidade, segunda edição, às 10 para 7 da noite. E por hoje é só. Fique agora com o Tony Blade e o Vale Urgente. Na sequência, à 1h45 da tarde, você acompanha ao vivo, aqui na tela da Bande, o jogo entre França e Inglaterra pela Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA. Uma boa tarde para você. Tchau, tchau. E aí E aí E aí